Música Na manhã desta segunda-feira, dia 30 de setembro, aconteceu a cerimônia de lançamento da pedra fundamental que celebra um convênio entre a Santa Casa e a FEMA. O evento começou com um culto ecumênico celebrado pelo padre Orlando de Almeida, que benzeu o símbolo da parceria, e pelo pastor Tiago Meneghete. Durante o evento, diversas autoridades falaram dos benefícios da parceria entre as duas instituições, da qual a Santa Casa vai poder oferecer um melhor cuidado e acolhimento aos pacientes assistidos na ala SUS. De acordo com a provedora da Santa Casa, Thelma Andrade, esta parceria permitirá a realização de dois projetos simultâneos. A reforma e ampliação da ala SUS, que passará a contar com a enfermaria de dois leitos e banheiro anexo, e também a implantação do internato dos alunos do curso de medicina da FEMA. O recurso de 3 milhões de reais foi aprovado pela Câmara Municipal no dia 2 de setembro, e faz parte de um convênio celebrado entre a Santa Casa e a FEMA, para a realização de um internato dos alunos de medicina da FEMA. O diretor executivo da FEMA, Eduardo Vela, falou dos benefícios que a parceria trará para a população. E uma parceria que tem como grande objetivo promover um ganho na qualidade do atendimento para a população. Então, o grande ganhador dessa parceria será o cidadão acisense. Então, a FEMA e a Santa Casa juntos, num trabalho de melhoria na qualidade do atendimento para a população, com a presença de médicos, professores, alunos, e principalmente, uma parceria que vai viabilizar a melhoria no espaço físico, com a ampliação do número de leitos e a adequação desse espaço físico, gerando, com certeza, muito mais qualidade e humanização no atendimento. O vereador Valmir Dionísio falou da satisfação de fazer parte deste projeto. Eu, como vereador, sinto bastante orgulhoso de fazer parte desse Juntos, desse brilhante projeto envolvendo FEMA, Santa Casa, Prefeitura, Câmara Municipal. Porque quem ganha é a sociedade, quem vai ganhar é o usuário SUS, quem vai ganhar são as pessoas que precisam de um atendimento mais humanizado, mais moderno, onde a cidade de Assis tanto necessita. Então, Câmara Municipal de Assis sempre atenta às necessidades da nossa população. Obrigado a você que participa, que ouve, que nos traz sugestões e nos dá o privilégio de assistir à TV Câmara de Assis. Santa Casa, parabéns, FEMA, parabéns. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. O presidente da Câmara Municipal, Alexandre Cachorrão, falou do empenho do Poder Legislativo para que o projeto pudesse ser aprovado. A Câmara Municipal fez um amplo debate, conversou com a FEMA, conversou com o Poder Executivo, conversou com a Santa Casa. O projeto foi para o plenário e foi aprovado pelos vereadores. Então, parabenizar a Câmara Municipal de Assis, em nome de todos os vereadores, por esse importante projeto que foi aprovado. A Câmara Municipal tem debatido assuntos de extrema importância para a nossa cidade, tem levantado temas de extrema importância para a nossa comunidade, em especial nessa aprovação desses 3 milhões para ser investido aqui na Santa Casa para construir esse leito SUS, que será um espaço maravilhoso, um espaço com tecnologia, um espaço moderno, que vai atender a população, que vai atender os alunos de medicina da FEMA. A provedora da Santa Casa, Thelma Andrade, destacou a importância da Câmara Municipal na aprovação de projetos relacionados à saúde. A Câmara veio nos visitar, os vereadores estiveram aqui presentes para entender o projeto, ou seja, a votação, ela não foi uma votação com uma alienação no processo. Eles se envolveram, eles se aprofundaram e isso trouxe elementos para o momento da votação sensacionais. Eu vi que os vereadores estavam todos cientes do que estava acontecendo. E nós somos muito gratos, porque é importante que as pessoas comprem os projetos, mas comprem os projetos participando dos mesmos. Então eu cumprimento a todos os vereadores, na pessoa do seu presidente, o nosso vereador Alexandre, por tanto empenho que eles tiveram na idealização e no desenvolvimento desse projeto e agora, por fim, a aprovação do mesmo. Este quadro vai ser significativo para a instituição, mas especialmente para a população de Assis e de toda a região, porque os pacientes que aqui adentrarem, hoje eles são atendidos com qualidade, mas não existem acomodações, elas são antigas, existem enfermarias com 5 ou 6 leitos, enfermarias com 3 leitos e com toda essa reforma nós vamos ter uma adequação, leitos mais tecnologicamente diferenciados, equipamentos melhores, ou seja, será um protótipo para que o aluno de medicina, ao entrar na instituição, ele tenha realmente um modelo de hospital escola. Então é um ganho muito grande, além do que o internato hospitalar, ele vai reunir professores médicos e também o corpo clínico da Santa Casa de Assis, que faz parte da retaguarda médica. E assim nós teremos assistência aos pacientes 24 horas. Eles vão ter a presença de um médico constante e também dos alunos de medicina. Isso vai ser sensacional e será, como eu já disse, impactante para todos que estão envolvidos em promover uma saúde de mais qualidade em nossa cidade. Parabéns a todos! Esse projeto tem um apelo humano indiscutível, por trazer mais humanização e conforto nas acomodações do SUS, Beneficiando um grande contingente de pacientes e acompanhantes que passam pela Santa Casa todos os dias. E também os colaboradores da instituição que terão um refeitório confortável para suas refeições. Tem ainda o objetivo de oferecer condições para a realização das atividades de internato do curso de medicina da FEMA. O que também se configura como um grande ganho para os alunos e para a Santa Casa de Assis, por trazer mais conhecimento e inovação.